A frente parlamentar Invasão Zero promete atuar como uma extensão permanente da CPI do MST. Os deputados Tenente Coronel Zucco e Ricardo Salles seguem juntos na linha de frente como presidente e vice-presidente. E nós estamos vendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e denúncias de outros estados que eles estão organizando para fazer novas invasões. Não iremos permitir e nós precisamos de cada um dos senhores e senhoras parlamentares da imprensa aqui presente porque nós não podemos mais esconder o exército de Stedley, esse exército eleitoreiro que é utilizado e será muito pautado para as eleições de 24. O governo está acontecendo no Rio de Janeiro, como disse o Pedro, na Bahia, no campo, em todos os estados do país, uma paderna generalizada no campo e nas cidades. A frente inicia os trabalhos já com um número expressivo de adesão de parlamentares. São cerca de 200, entre deputados e senadores. Muitos, inclusive, atuaram nas investigações e participaram de diligências nos assentamentos por todo o país. Como o deputado Capitão Alden, da Bahia, estado considerado o epicentro das invasões de terra. Nós já recebemos uma centena de boletins de ocorrência naquele estado, apontando que muitos dos moradores que participaram, juntamente com a dona Vanusa e outros que se predispuseram a colocar, tiveram coragem de vir aqui a Brasília, narrar os fatos e crimes praticados pelos membros. Já estamos encaminhando para a CPI, na verdade a frente parlamentar, esses boletins policiais, dando conta de mais expulsões de proprietários, de assentados, outros crimes que continuam sendo praticados ainda naquele estado. Então a gente precisa realmente cobrar do poder judiciário local que os mandados de prisão sejam cumpridos. E não somente isso, que os mandados de reintegração de posse também sejam cumpridos. Hoje existe a máxima lá de que a polícia militar não está cumprindo esses mandados judiciais por uma ordem que ninguém sabe de quem está vindo. Nós imaginamos que seja realmente do poder executivo que não está garantindo a polícia militar o cumprimento dessas... Os demais estados também estão bem representados. Nomes como da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, Rodolfo Nogueira, de Mato Grosso do Sul, Messias Donato, do Espírito Santo, José Medeiros, de Mato Grosso, deputado Sanderson, que preside a Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados, Maurício Marcon, do Rio Grande do Sul, e coronel Crisóstomo, de Rondônia. Impedir esse movimento de invadir nos estados, porque cada estado tem um representante. Eu, como já disse, sou representante de Rondônia, estarei atento. Qualquer movimentação desse movimento criminoso, eu estarei agindo, eu estarei acionando a força de segurança para que isso não vá à frente. O movimento Invasão Zero, que deu origem à frente parlamentar, nasceu na Bahia. Invasão Zero, atualmente está em 10 estados do Brasil e tem 16 núcleos que envolvem 220 cidades. A iniciativa, de acordo com os fundadores do movimento, surgiu da necessidade de suprir a ausência do Estado. E por falar em Estado, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi nomeado o padrinho da frente parlamentar Invasão Zero, que promete atuar na garantia da defesa da propriedade no enfrentamento às invasões do MST. Relatando a lei de reunião acima agora há pouco, algumas coisas que foram feitas no nosso governo que levou a segurança do campo, a tranquilidade, a paz, até mesmo o aumento da produtividade. E agora tudo diferente passou a ser aplicado no campo. Então as escolhas, nós somos responsáveis por elas, e elas produzem situações que são terríveis. Para o homem do campo, aos doutores rurais, nós devemos em grande parte o sucesso na nossa economia, e também a segurança alimentar. Então eu vim aqui como colaborador, fico muito honrado por esse convite, pela situação minha de ex no momento, mas que é natural na democracia, e nós esperamos que o Brasil, com o trabalho unido em grande parte do parlamento, volte à normalidade dele. De Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.